Fala galera, Delegado da Cunha com vocês, mais um vídeo sobre a Polícia Civil, a carreira de investigador de polícia, investigador, eu sou o delegado de polícia, não esquece, antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com a galera que está querendo prestar concurso e com as pessoas que não entendem muito a polícia. Qual que é a missão do inquérito policial? O inquérito policial é o carro-chefe, ele é o coração da Polícia Civil. E qual que é a missão do inquérito policial? Trazer a verdade, buscar a verdade real, provar, produzir provas sobre o que aconteceu. E como é que eu faço essa produção de provas? Eu vou fazer a produção de provas de acordo com a investigação. Então assim, se a essência do trabalho da Polícia Civil é investigar e produzir a prova, nada mais importante do que a investigação. E a investigação, ela é desenvolvida, ela é conduzida pelos investigadores de polícia. Galera, requisito para ser investigador de polícia, ser formado com nível superior, qualquer curso. Então, diferencia já, para ser delegado, somente bacharel em Direito. Para ser investigador, qualquer curso de nível superior habilita vocês a serem investigadores de polícia. O investigador é quem está na rua. Quando a gente assiste filme policial, quando vocês assistem aos filmes policiais, os tiras, o termo americano é tira, né? E a gente também usa bastante esse termo aqui na Polícia Civil. A investigação, a gente carinhosamente, a gente chama de tiragem, né? A gente chama eles, no modelo americano, de tiras. E assim, quando vocês veem um filme americano, entram dois investigadores num carro e saem para buscar provas. Ó, enquanto dois policiais militares saem num carro para fazer um patrulhamento, patrulhamento, os policiais militares saem para olhar, passar pelas ruas, serem vistos e ver se o crime está acontecendo. O investigador de polícia, não. Quando dois investigadores de polícia entram numa viatura, eles já sabem o que eles querem. Eles estão indo atrás de uma pessoa, eles estão indo bater uma foto, eles estão indo checar uma informação, mas o investigador, ele já sai com uma missão de produzir alguma prova para o inquérito, tá? Então, assim, você não vai virar investigador e sair andando de carro investigando aleatoriamente, tá? Eu vou explicar tudo. Você vai investigar em cima de uma ordem de serviço. Calma que a gente chega lá. Vamos entender de novo, assim, voltando... Então, tá, dá conheço. Você falou tudo aí que eu vou ser tira, que eu vou entrar na viatura, que eu vou para a rua, mas como é que eu chego lá? Primeiro, nível superior. A carreira de investigador de polícia é uma carreira de nível superior. Tá, ah, mas eu sou formado... Da cunha, eu sou formado em educação física, não tem nada a ver com a polícia. Da cunha, eu sou formado em biologia. Da cunha, eu sou formado em matemática. Não importa. Qualquer que seja a sua formação de nível superior, você pode prestar o concurso para investigador e já deixo o aviso. Para escrivão também. Você não pode prestar o concurso para delegado. Mas o concurso de investigador e escrivão, você pode estar prestando. Ah, então tá bom. Eu sou formado em matemática e quero entrar para investigador. Como é que eu faço para saber a matéria? Aí, galera, vocês sabem, na internet existem diversos cursinhos preparatórios. Tá, e o que eu vou aprender na academia de polícia? Você vai aprender a mexer nos sistemas de informática. Você vai aprender sobre como é que se faz uma campana. Você vai aprender o que é uma seguida. Você vai aprender várias e várias técnicas de investigação. Como é que eu faço uma investigação sobre lavagem de dinheiro. Como é que eu faço uma investigação sobre tráfico internacional de pessoas. Como é que eu investigo tráfico internacional. O que é um grampo telefônico. Tá, então toda a parte de captação de provas. Toda a parte de trazer a prova para o inquérito é do investigador. Investigador. Hierarquia entre os investigadores. Você entra como investigador de polícia de terceira classe. Igualzinho delegado. Terceira classe. Promovido você vai para a segunda classe. Depois investigador de primeira classe. E igualzinho delegado. Investigador de classe especial. As promoções. Você vai ser promovido por antiguidade. E depois por merecimento. Indicação. Tá bom? Deu para entender até aí? Tá. Mas eu quero ir para o GER. Eu quero usar calça tática. Eu quero descer do helicóptero. Eu quero fazer um monte de coisa. Como é que eu faço isso? Galera. Quando você passa no concurso. Você vai para a academia. E aí eu expliquei para vocês. Você vai fazer o curso de formação. Fiz o curso de formação. Beleza. Depois disso. Você vai para a delegacia trabalhar. Mas você está no estágio probatório. E igualzinho a carreira de delegado. Nos primeiros três anos. Você não pode trabalhar nas delegacias especializadas. Nos primeiros três anos. Você vai trabalhar. Mostra de novo o 23. Ó. Você vai trabalhar numa delegacia territorial. Dessa aqui. E você vai trabalhar no plantão. Isso. No plantão. Para aprender. Tá. Você começa a sua carreira no plantão. Passados esses três anos. Você tem as possibilidades abertas. Vejam bem. Como é que é o trabalho. Mas como é que é desenvolver esse trabalho investigador. Eu tenho um negócio chamado inquérito policial. No inquérito. Eu tenho perguntas a serem respondidas. Quem matou. Onde é que estava. Deixou alguma impressão digital. Toda a parte de técnicas de investigação. O delegado de polícia. O delegado. Ele vai expedir. Ele vai fazer um documento chamado. Ordem de serviço. É um ato administrativo. É um documento oficial. Não está no livro de direito. Isso não tem nos livros de direito. Então ele vai fazer. Ordem de serviço. Eu fulano de tal. Delegado de polícia. Chefe da equipe H do plantão. Determino ao senhor investigador de polícia do meu cargo. Que diligencie na rua tal. Para descobrir quem roubou a moto do fulano. Entendeu? Eu vou dar uma ordem de serviço escrita. Para que o investigador realize a diligência. E traga a prova. Então o delegado de polícia. Ele fala com o investigador. Oficialmente através da ordem de serviço. E os investigadores de polícia. Eles vão sair a campo. Às vezes com viatura caracterizada. Às vezes com viatura descaracterizada. Para responder aquela pergunta. Para descobrir. Tá bom da cunha. O investigador foi. Foi para a rua. E ele conseguiu descobrir. Que quem roubou a moto. Foi o cara que mora no segundo andar. Mas ele só sabe o primeiro nome. Como que ele vai se comunicar? Ele vai continuar na investigação. E ele vai entregar para o delegado. Um relatório de investigação. Gente. Pensa num documento importante. Que ninguém conhece. Quem conhece relatório de investigação. É quem trabalha na polícia. E os advogados que trabalham. No mundo do direito penal. As demais pessoas não conhecem. E assim. Vocês tem dúvida. Que o relatório de investigação. Ele é uma peça chave para condenar. Porque no relatório de investigação. Vai estar dizendo. Quem fez. Como fez. Que roupa estava usando. Que hora chegou. Que hora saiu. Então conforme os investigadores. Vão descobrindo. Os fatos em relação ao crime. Eles vão fazendo relatórios de investigação. E esses relatórios. São juntados ao inquérito policial. Juntados ao inquérito. Deu para entender? Ô da Cunha. Mas eu sou investigador. Então. Eu posso chegar na delegacia. Pegar o meu parceiro. Cai-te-cata. Uma viatura descaracterizada. Que é aqueles carros que ninguém sabe que é viatura. E a gente sai por aí. Investigando o que a gente quer. Não, não, não. Pode parar. Isso não existe. Tá? Você vai investigar fatos determinados. O investigador. Ele vai investigar. Os boletins de ocorrência. Os boletins de ocorrência. Que o investigador. Chefe da delegacia. Ou que o delegado. Chefe da equipe dele. Passar. Tá? Então ele vai receber. Ordem de serviço. Para investigar casos determinados. Ele vai. O que eu falei. Os policiais. Saem da delegacia de viatura descaracterizada. Com um destino. Né? A polícia militar. Ela sai para fazer o patrulhamento. Para prender quem está na rua. Ali em cima. A polícia civil. Ela trabalha com o boletim de ocorrência. Do crime que já aconteceu. Então ele vai sair. Para esclarecer. E infelizmente gente. Como hoje em dia falta policial. Os nossos investigadores. Saem com as pranchetas. Saem dois policiais com a prancheta lotada de boletim de ocorrência. Para esclarecer. Tá? Tem que ir atrás de muita coisa. Então já aproveito aí para parabenizar todos os investigadores de polícia. Da Polícia Civil de São Paulo. Que é uma carreira ralada. É a carreira mais arriscada. Você vai estar entrando na quebrada. Indo em todo lugar. Você vai ter que se disfarçar. Mudar de roupa. Enfim. Técnicas e técnicas de investigação. Eu tinha um investigador que trabalhava comigo. Que a gente fazia investigação de tráfico de entorpecentes. Coitado. O bicho era feio. Não vou falar o nome dele não. Ele já era prejudicado. Bem feio. Bem acabadinho. E aí a gente metia a roupa de mendigo nele. De morador de rua. E o bichão ficava lá do lado da biqueira. E cana em todo mundo. Então assim. É se fantasiar. É filmar. Seguida. Seguida. Tem investigador que não faz seguida. Eu tive várias equipes boas. Você quer seguir um nigeriano traficante no centro de São Paulo. Você precisa de três investigadores. Um vai seguir ele. Ele vai desconfiar. Você vai trocar o cara. O outro fica longe. O outro segue. Tem equipe minha. Equipe minha de investigadores do DEIC. Que já ficou seguindo um cara mais de dez horas. Metrô. Trem. Cidade atrás do cara. Sem viatura. De bermuda. Tem investigador meu. Que para tirar uma foto. Já ficou doze horas dentro do carro. Sem se mexer. Tendo que fazer xixi dentro da garrafa. Então. Ser investigador de polícia. É pequeno. Aguenta. Você precisa de muita coragem. Você vai ter momentos. Que você vai estar investigando. Do lado dos criminosos. E os criminosos não vão saber. Que você é investigador. Você vai estar descaracterizado. Dissimulado. Beleza? Tá da cunha. Mas esse negócio de investigador. Inspetor. Agente. Ó. Vejam bem. Tentem entender. A polícia judiciária. Que é a polícia que tem que provar. Como é que o crime aconteceu. Ela tem o agente de campo. Vamos jogar para os Estados Unidos. O agente de campo. O agente de campo. O policial de rua que investiga. É uma mudança de nome. Mas a função é a mesma. Então no Rio de Janeiro. Eles chamam de inspetor. Na polícia federal. O termo é agente. Agente da polícia federal. Na polícia de São Paulo. É investigador. Mas independente da mudança do nome. Esse cargo é o cargo do polícia. Que vai para a rua. Chega perto da ponta da linha. Descobrir a verdade. E se comunicar através de relatórios de investigação. Cara. Da cunha onde eu posso trabalhar como investigador? No GER. No DEIC. Na antissequestro. No plantão. Na corregedoria. A polícia tem uma gama de locais para os investigadores trabalharem. E aí vai de acordo com o seu perfil. Tem gente que acha que somente é importante o investigador que está na rua. Eu tenho policiais que eu já trabalhei. Investigadores que não saiam da delegacia. Que trabalhavam com grampo. Um grampo interceptação telefônica. E aquele cara ali só no computador. Ele no computador. E as peças dele. Ele faz a investigação todinha. Ele levanta provas para prender 10, 15 pessoas. Com um trabalho de inteligência. Então eu vou ter um investigador agente de campo na rua. Eu tenho um investigador mais especializado na pesquisa de banco de dados. Eu tenho um investigador operacional. O agente tático. Aquele investigador do GER, do GARRA. Que não investiga na essência. Que faz mais invasão. Do mesmo jeito que delegado. A carreira é extremamente ampla. E muito legal. Bom, eu espero. Eu já dei uma passada em delegado. Essa é a carreira dos investigadores. Terceira classe, segunda classe, primeira classe. E investigador de classe especial.